Fala galera, me chamo Douglas Oliveira e você está no canal Spot Ingru O grandioso avião que está chegando aqui agora é o Airbus A380 Partiu de Dubai para GRU São Paulo Esse aqui é o A380-861 Eu aproximei bem o zoom aqui para me pegar melhor ele Vai aparecer aqui na ponta A gente vai acompanhar Esse colossal Olha que lindo Cara Bem lindo demais né galera Lembrando a vocês que eu estou aqui da laje da minha casa Fazendo essa gravação Costumo gravar de alguns pontos estratégicos Para não ficar, para não cair na rotina né galera Bonito demais cara Vamos lá A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera Você que chegou agora no canal aí Curta, comenta e compartilha E inscreva-se no canal se você gostou desse vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo Valeu Se ele pousou mesmo Que as vezes tem em casa que ele arremete E aí dá pra acompanhar Aqui Ver se ele pousou legal Eu vejo aqui pelo aplicativo Tá galera Se caso ele sobe eu consigo ainda ver aqui Ele subindo Mas acredito que ele teve um pouso Com sucesso Vamos ver É, pousou Pousou normal Com sucesso Já vi aqui pelo aplicativo do Flightradar É isso aí, um forte abraço E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu